Do... Do Bill Kilar Bom, era bem black também, né? E aí... Gostei tanto da música Descobri depois o que era do Bill Kilar Fiquei muito impressionado e comecei a ouvir tudo do Bill Kilar Até por causa dessa música Eu estou Muito cansado Do peso da minha cabeça Nesses dez anos Presentes Vividos Entre o sonho e o som Eu estou Muito cansado De não poder, de não poder falar palavras Sobre essas coisas sem jeito Que eu trago no peito E que eu acho tão bom É Quero uma balada nova Falando de brotos e coisas assim De sol, de lua, de ti, de mim Um cara tão Sentimental Eu quero uma balada nova Falando de brotos e coisas assim Te mandem de lua Te mandem de lua, de ti, de mim Porra, um cara tão Sentimental Eu quero sessão de cinema Das cinco Pra beijar menina E levar saudade na camisa Toda suja de parton Eu quero sessão de cinema Das cinco Pra beijar menina E levar saudade na camisa Toda suja de parton Eu quero sessão Eu quero sessão de cinema Das cinco Pra beijar menina E levar saudade Na camisa Toda suja Eu quero ser só o cinema, me sinto Beijar a menina e levar a saudade da camisa Toda suja de batom Obrigada